É muito difícil cantar quando as coisas não estão fáceis, quando as coisas não estão bem. Ter fé, quando a gente vê uma saída, não é fé. Fé é quando a gente crê mesmo não vendo saída e mesmo não vendo solução. Um dia estávamos eu, meu pai e minha mãe, meu irmão e minha outra irmã, voltando de uma feira, nós vendíamos a Zéopa, a Banana, a Macaxeira, lá em Recife, e tínhamos um carrinho, um F2000, andávamos os cinco e três saquinhos na frente e um dia, depois de um dia difícil na feira, de um dia em que a gente não lucrou muito e aquele carro era o nosso ganha-pão, quando a gente voltou da feira, nós escutamos um barulho na frente e de uma hora para a outra, o motor fez um picô, um barulho muito forte. Meu pai quase perdi o controle do carro, mas graças a Deus não perdeu, ele conseguiu me bastar um apostamento, nós tivemos um grande susto, éramos todos pequenos, eu nunca fui muito pequena, mas era um pouco menor. E eu lembro que, em segundos, apesar de muitos jovens, nós entendíamos que ali era tirar o nosso ganha-pão, o carro tinha estourado no motor. E não era fácil consertar o carro, e se a gente não tivesse o carro, a gente não tinha como consertar o carro, ninguém tinha o ganha-pão. E eu lembro que minha mãe sentou no meio do fio da estrada, e sentamos nós três ao lado dela, e ela começou a cantar, Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. E olhou pra gente, pra que a gente pudesse cantar com ela, e no meio daquela provação, mesmo sem saber e sem ter saída, a gente cantou com ela, Meu Jesus, Tu és bom. Porque nós queríamos que, mesmo sem saída, o Senhor proveria uma saída, porque não era da gente nos mínimos detalhes. Eu acredito que fé é mais do que acreditar de que Deus fará aquilo que a gente quer. Fé é acreditar que o jeito que o Senhor fará é melhor do que a gente imagina. Eu não sei se você está como um marinheiro, em pleno mar pra vir, em plena tempestade. E não sei se você tem coragem de cantar no meio da tempestade. Eu não sei se você vai arranjar um jeito de cantar, mesmo embolindo água, mesmo que as suas lágrimas se misturem com as águas do mar. Eu não sei como você vai conseguir fazer isso. Mas eu quero te convidar a crer em Deus. E ter certeza absoluta que Ele não vai te descansar. E que Ele vai arranjar uma saída. Já, já, uma calma. Já, já, uma imbonança. Já, já, você vai. Mas, enquanto isso, se junte a mim e cante. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu olho pra Ti. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está em fogo e o mar não quer se traga mais. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os meus medos. Eu creio em Ti, eu olho pra Ti. Me espero em Ti, eu olho pra Ti. Sinto a sua dor. Muita nunca se esqueça que aquele barco se me acalma. E eu sei o tempo certo. Dá-me fora. Este tempo é necessário. Pra tirar o barulho de você. E depois, sem novidade. Eu duvido de Ti, eu duvido de Ti. Descansa em mim. Leva a raiz. Leva a raiz. Leva a raiz. Leva a raiz. O que eu quero ver. Eu duvido de Ti, eu duvido de Ti, eu duvido de Ti, eu duvido de Ti. Eu duvido de Ti, eu duvido de Ti, eu duvido de Ti, eu duvido de Ti. Eu duvido de Ti, eu duvido de Ti, eu duvido de Ti. Leva a raiz. ! ! ! ! !